Vamos direto ao ponto. Você certamente já percebeu como o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Isso não é novidade, mas com uma formação de técnico em agrimensura, você pode ultrapassar esta barreira profissional e dar um salto rumo à sua nova profissão de um jeito prático, rápido e sem burocracia. Esqueça aquela ideia de que você precisa gastar uma fortuna e anos da sua vida para se qualificar. O curso à distância é uma opção acessível e flexível, permitindo que você assista às aulas quantas vezes quiser, tenha suporte técnico especializado e aprenda com professores qualificados. E o melhor, não é obrigatório passar por um estágio para iniciar no mercado de trabalho. E caso você esteja preocupado com a falta de interação presencial, a dependência de tecnologia, a necessidade de autodisciplina, o reconhecimento do mercado e as limitações práticas, acredite, estas são preocupações pequenas perto das vantagens que o nosso curso técnico em agrimensura EAD vai te proporcionar. Com a estrutura que o EAD oferece, você controla seu ritmo de aprendizado, concilia trabalho, estudos e vida pessoal sem estresse. Além disso, tem a chance de conectar-se com profissionais de todo o país, enriquecendo ainda mais sua experiência e rede de contatos. Estamos falando de um diploma que abre portas e valida seu conhecimento perante o mercado de trabalho. Então, que tal parar de deixar para depois o seu avanço profissional? O curso técnico em agrimensura oferece diversas vantagens para os profissionais. Primeiramente, a alta empregabilidade, pois a agrimensura é essencial para projetos de construção, infraestrutura, urbanização e meio ambiente. Os salários são atrativos, refletindo a importância do trabalho de levantamento e análise de terrenos. A formação proporciona versatilidade profissional, permitindo atuação em áreas como topografia, geodésia, cartografia e geoprocessamento. E o melhor, é tudo online. Isso quer dizer que você pode estudar de onde estiver sem ter que gastar com passagem ou lanche fora de casa. Você ajusta os estudos na sua rotina sem ter que sacrificar seu trabalho ou tempo com a família. E o tempo para conclusão? Nem se compara. Terminar rápido é o que você deseja? É exatamente isso que o curso técnico em agrimensura EAD te oferece. A gente sabe que você não quer ficar preso em uma aula eterna e cansativa depois de um dia de trabalho. A proposta do técnico em agrimensura EAD é te capacitar com tudo o que precisa saber sem enrolação. E ainda por cima, sem obrigar você a fazer estágio se não quiser ou não puder. Estudar online não significa se isolar. Pelo contrário, você vai ter a chance de conhecer e trocar ideia com pessoas de várias partes do país, ampliando seu networking. E claro, você vai aprender também. O técnico em agrimensura EAD tem atividades pensadas para te preparar para a realidade do trabalho lá fora, te deixando afiado para encarar os desafios de verdade. E se você estiver pensando, o diploma EAD é válido? Sim, é válido, sendo aceito e válido em todo o Brasil. Então, não perca esta oportunidade. Inscreva-se agora no técnico em agrimensura EAD e aproveite nosso preço promocional para novos alunos. Mas não demore. Entre em contato agora, pois o tempo está passando. E eu sei que você não quer perder essa promoção. Então fale com a nossa equipe e saiba mais.